A corrupção é um câncer que corrói a nação. A corrupção é uma víbora que envenena a alma de um país. A corrupção precisa ser exterminada, a corrupção precisa ser varrida, nem que seja pra debaixo do tapete. Venha comigo, venha me ajudar, vote em mim e nós vamos acabar com a corrupção. Borrados, borrados, venha ver com que cara ficaram os eleitores de Jânio Quadros. Jânio da Silva Quadros. Ah, que político espetacular. Saiu do nada para o topo. Começou como vereador em 1947. Era um mero professor de geografia, um professor entusiástico, um professor que dava aulas incríveis, parecia aqueles professores de cursinho de hoje, esses de esquerda, também os novos agora de direita, mas não tem de direita no cursinho. Era um professor de geografia, entusiasmava seus alunos, resolveu virar vereador. Virou vereador na Vila Maria, em São Paulo era o curral eleitoral dele, era o núcleo onde ele tinha mais votos. Como vereador em São Paulo eleito em 47, embora tivesse nascido em Campo Grande, né, ele nasceu no Mato Grosso e se educou em Curitiba. É ali na República de Curitiba, que fica ali logo ao sul de São Paulo. Aí veio pra São Paulo, virou esse professor secundarista de geografia, era um homem cheio de ideais, quando então se tornou vereador. De vereador, rapidamente, virou deputado estadual. De deputado estadual, rapidamente, virou o quê? Prefeito de São Paulo. É, prefeito de São Paulo, em 1955, com mil propostas... Aí o que que ele percebeu? Ele percebeu que no vácuo que se deixava logo depois do fim do governo JK, né, o JK poderia ter comprado votos no congresso pra mudar a Constituição e ter uma reeleição. Porque ele ia se reeleger, se reeleição houvesse. Mas ele não comprou votos de nenhum deputado do Acre, não comprou nada, então ele seguiu a Constituição. O JK tinha feito um governo que por um lado tinha dado tudo certo, né. Tanto é que o Brasil tinha sido campeão do mundo em 1958, ele tinha construído Brasília em mil dias, todo mundo achando assim que era tal. Havia críticas a ele, evidentemente, e suspeitas de corrupção, mas mesmo assim se ele tivesse concorrido de novo no pleito de 1960, ele teria se eleito. Mas a Constituição dizia que ele não poderia ser, ele disse então eu vou fazer um candidato, provavelmente meu candidato vai se eleger e então eu volto em 1965, né. Indicou o Marechal Lotte, né, o único militar que tinha dado um golpe legalista na história do Brasil, né. O JK só conseguiu assumir por causa de um golpe militar legalista. Vai estudar que tu descobre o que que é, talvez algum dia eu fale aqui. Mas o Marechal Lotte era um desastre como orador, só faltava gaguejar, foi arrasado, foi triturado. O Jânio Quadros passou por cima dele. A eleição do Jânio Quadros parece uma certa eleição de 1989, onde um cara surgido do nada com um partido que ninguém nunca ouviu falar se elege, sabe aquela história, né. No caso do do Jânio, ele fez uma coligação. Quando assumiu o poder ele passou a governar por bilhetinhos, por memorandos. Então a gente vai pegar um memorando aqui pra eu te dizer qual foi a coligação que elegeu o Jânio Quadros. Ele foi eleito por uma coligação da UDN, do PTN, do PDC, do PR e do PL. E mais algumas alas dissidentes do PTB, do PSD e do PSB. Além, claro, sem falar no PQP e no VTC, né. Que são dois partidos que estão sempre muito atuantes aqui no Brasil, né. Tá aqui esse bilhetinho que o próprio Jânio me mandou do além pra dizer qual foi a coligação esdrúxula, bizarra, que o elegeu. Só podia dar no que deu, né. Ele foi a maior votação da história do Brasil até aquele momento. 5,6 milhões de votos contra 2 milhões de votos por pobre Marechal Lotte. E ele foi também o primeiro presidente a tomar posse em Brasília. Dia 31 de janeiro de 1961, Jânio Quadros tomou posse. A campanha dele tinha sido a campanha do tostão contra o milhão. Na verdade essa tinha sido toda a campanha dele pra prefeito e governador de São Paulo. Porque ele concorreu contra candidatos ricos e ele dizia que ele só tinha um tostão contra as campanhas milionárias, né, dessa gente aí que faz campanha, sabe como é que é essa história aí, né, de campanhas milionárias e ganhou o tostão contra o milhão. E também era o slogan dele, você sabe, já ouviu aqui no início do programa, né. Varre, varre, vassourinha, varre a bandalheira que o povo não aguenta mais tanta besteira. Não é tanta besteira, mas é isso. E é legal, né, se você ouvir bem esse slogan, né, a voz ativa é a da vassourinha. O povo é a voz passiva, né. O povo não aguenta mais tanta corrupção. O povo precisa de alguém que lhe lidere. Escolheu o Jânio Quadros, cara. O Jânio Quadros, cara, ele era tão... Vamos ver o que que ele era. O Jânio Quadros era o seguinte, ele era um exibicionista, um histriônico, um escatológico, um populista e um demagogo. Era isso que ele era. E assim que ele foi eleito. Mas ele não era só isso. Segundo um cara da UDN, né, um parlamentar da UDN, o Jânio era influenciado por Cristo, Shakespeare, Lincoln, Lenin e Chaco. Só que nunca se sabe quando ele imita esse ou aquele. Às vezes a gente vai procurar Cristo e dá de cara com Lenin. Só um país que nem o de vocês pra eleger é o Jânio Quadros. O Jânio Quadros tomou posse. E o mais incrível, né, é que os votos eram desvinculados, né. Então as pessoas votaram nele pra presidente, mas quem ganhou pra vice foi o vice da outra chapa. O vice do lote. Que era quem? Que era o Jango, João Goulart. Então eles formaram a maravilhosa tabelinha Pelé Coutinho. Não, não, não. Eles formaram a tabelinha Jan-Jan. Jânio e Jango. Cara, como é que ia dar certo, né, cara. Era assim, bom, aí o Jânio assumiu o primeiro presidente tomar posse em Brasília e tal, janeiro de 1961, né, começando os anos 60, né, que viriam a ser os fulgurantes anos 60 e o Brasil. Ah, temos uma nova capital, temos um novo presidente, um presidente incrível, inclusive um homem letrado, né, porque ele tinha, ele achava que ele era o Churchill, cara. Ele achava que ele era o Churchill. Tanto é que ele governava por bilhetinhos, né, os memorandos, porque o Churchill também mandava bilhetinhos, memorandos, só que o Churchill era um gênio da língua, um gênio da língua inglesa. E escreveu um livro, o Churchill, chamado História dos Povos de Língua Inglesa. Qual é o livro que o Jânio escreveu? Dentre outros, História do Povo Brasileiro. Também escreveu um dicionário prático da língua portuguesa, né, porque além de tudo ele falava com mesócleses, né. Mas se o fizer, consertá-lo-ei. Já teve outros presidentes com mesócleses, né, inclusive ele tem uma frase maravilhosa. Bebeloia se líquido fosse, mas como é sólido, comelo-ei. Ele disse essa frase, ele disse de verdade, né. E também dizem que teria dito, mas não disse aquela maravilhosa, filo porque quilo. Mas ele era um letrado, cara, ele sabe que o porquê atrai o pronome. Então o certo seria filo porque o quis, não é mesmo? Mas ele também, durante a campanha eleitoral, um cara que estava concorrendo contra ele, disse assim, tudo que vossa excelência diz, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ele disse, mentira, o som não se propaga no vácuo. Sensacional, né, tô quase votando no Jânio Quadros, né. Você já viu a conta do leiteiro? Novo aumento, não é? O jeito é votar no Jânio. Jânio é a única esperança do Brasil. A revista François, né, da França, evidentemente, disse o seguinte, Jânio Quadros é marxista, da linha Groucho, dos irmãos Groucho, né. Mas ele assumiu e tomou uma série de providências muito, muito importantes para a nação. E eu vou te dizer quais foram. Por exemplo, olha só, logo nos seus primeiros meses de governo, ele me mandou esse baletinho, proibindo o biquíni, claro, cara, essa é a indecência. Proibindo o maiô em desfile de mises que sejam transmitidos pela TV. Proibindo a rinha de galo. É, a rinha de galo, briga de galo, foram proibidas. Ele também regulou o carteado. É, os jogos de cartas em clubes passaram a ter regras. Ele também proibiu a corrida de cavalo em dias de semana. Não são coisas importantíssimas para a história do país, são. Tanto é que todas elas continuam em vigor. Com exceção, é claro, do biquíni. E além de tudo, ele proibiu o lança-perfume. Ele proibiu o lança-perfume. O lança-perfume faz uma falta horrorosa. Mas ele proibiu o lança-perfume. Bom, o governo dele seguiu, só que ele não fez só isso, cara. Sabe o que ele fez também? Ele condecorou o Che Guevara. Exatamente, cara. Ele chamou o Che Guevara pro Brasil e lhe deu a ordem do Cruzeiro do Sul. A mais alta condecoração que você pode receber no Brasil. Inclusive, eu estou esperando a minha ordem do Cruzeiro do Sul. Né, ainda não chegou. Mas chegará com o seu apoio, com o seu vigor e com a sua pressão sobre esse governo aí no poder. Ele condecorou o Che Guevara, ele reatou ligações, relações diplomáticas entre o Brasil, a União Soviética e a China. Ele insinuou que ia reatar relações diplomáticas com Cuba. E ele iniciou o processo de nacionalização da Hanna Mining Company, que era dona do Brasil, que era dona do ferro, que era dona de muitos minérios em Minas Gerais. Ele fez tudo isso uma semana antes de renunciar. É. No dia 25 de agosto, dia do soldado, 25 de agosto de 1961, ele renunciou alegando forças ocultas. E atenção, atenção, ouvintes. O senhor Chani Quadros acaba de renunciar à presidência da república. E aí, depois de um tempo, o senhor descobriu que, na verdade, ele próprio confessou isso. Ele morreu em fevereiro de 1992, né, e ele revelou que ele tinha blefado, né, ele tinha regulado o carteado, né, e tinha dito que no pôquer você pode blefar. Então ele disse assim, vou anunciar a minha renúncia, né, e os militares e as outras forças não vão deixar esse Jango, esse comunista, esse João Goulart, tomar o poder. E vou voltar ao poder nos braços do povo. Só que, cara, quando ele renunciou, ninguém deu bola, aceitaram a renúncia dele, cara. Aceitaram a renúncia dele. E o país entra num turbilhão e o Jango tava na China, né, neguinho? Ah, viu, ele é comunista, tava na China, sim, tava na China, mas quem tinha mandado ele pra China tinha sido o próprio Jânio, né, cara, pra dar continuidade a essa comédia de erros. Uma comédia de erros que vai resultar no governo João Goulart, que vai resultar nos excessos do governo João Goulart, que vai resultar nos excessos da direita golpista que viria a derrubar o João Goulart. Ou seja, esse país é assim, né, só que o país não aprende, meu chapa, porque alguns anos depois, em 1900 e, 1900 e, 1900 e, ah, não me lembro, 1950, deixa eu olhar no bilhetinho aqui. Não, essa parte, inclusive, a gente não precisa cortar. Em janeiro de 1986, ele concorreu a prefeito de São Paulo. Contra quem? Contra o Fernando Henrique Cardoso. Quem ganhou? Ganhou ele! O Jânio quase ganhou do FH. Mas o melhor é que, alguns dias antes do pleito, o FH tinha concordado em sentar na cadeira de prefeito, que ele tinha certeza que ia ganhar, né, e posou lá pra uma revista horrorosa, repugnante, que acho que ainda existe, e sentou lá e tirou a foto dele como prefeito de São Paulo, sem ter sido eleito. Quando o Jânio ganhou, quando o Jânio ganhou, quando o Jânio ganhou, ele foi pra prefeito de São Paulo, meu chapa, o povo elegeu, elegeu essa figura. Depois ele ficou doente, ele já era doente, né, assim, da cabeça, mas ficou mais doente ainda, e a filha dele internou ele à força. E a própria filha dele o denunciou por corrupção. E disse que ele tinha 66 imóveis, 66 imóveis adquiridos ao longo de sua vida política, o homem que ia varrer a corrupção chega de bandalheira. Em 1989, quem que ele apoiou? Ele apoiou o Fernando Collor, cara, que é a versão elegante, a versão fina dele próprio, né. E aí, cara, quando ele, anos depois já dele morto, a Operação Castelo de Areia da Polícia Federal, aquela que, aliás, não foi adiante, né, vai lá pesquisar, Operação Castelo de Areia. Descobriu que ele tinha 20 milhões de dólares na Suíça, né. Então esse episódio é dedicado pra esse tipo de gente que cai no conto, vamos combater a corrupção, vamos varrer a corrupção, varrer pra debaixo do tapete, meu chapa. O Jânio Quadros é a cara, é a cara do Brasil. E o pior é que tem gente sem o mesmo humor, sem as mesmas frases e até sem as mesócles do Jânio Quadros. Então, no pleito que vai vir agora, em outubro, eu acho que eu preferia votar no Jânio Quadros do que votar nessa gentalha que vai concorrer pra ver se governa esse país que cada vez mais parece ingovernável. Quer dizer, não é ingovernável, né, mas, ai, que tédio. Tá bom, chega, né, acabou o episódio. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, ah, então você vai ter que ler. Eu não acredito que a vassoura esteja fora de moda. Se há país que está precisando de uma vassourada, é este. A menos, a menos que o senhor favoreça os instrumentos mecânicos de limpeza, porque mais vigorosos, mais eficientes, mas que a limpeza é indispensável, concordamos todos. A limpeza em que sentido? A limpeza nas instituições que inexistem ou estão combalidas. A limpeza na vida partidária, que é fraudulenta, é mentirosa. A limpeza na ordem social, que é injusta. A limpeza precisa fazer-se também na nossa estrutura social, que não chega a ser estrutura, porque ela é apenas um amontoado errático de categorias ou de faixas. E a corrupção? Eu não iria esquecer-me dela. De qualquer maneira, a lembrança tem alta oportunidade. Muito obrigado. O senhor jornalista brilhante não precisará do meu depoimento. Eu sugiro ao senhor que abra os jornais e veja o que está acontecendo. Em suma, presidente, o senhor irá precisar agora, se for o caso, não de uma vassoura, mas de uma pá carregadeira. Bem, eu estou aceitando sugestões. Marre, 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 marre.